Fala aí galera, beleza? Aqui fala é o Lorde. Bom galera, eu estou trazendo um tutorial para vocês como fazer esse shake no Android. Bom, vocês vão precisar do aplicativo Firefox para vocês poderem entrar no site e ficar tudo certo. Eu vou deixar o link do site aí. Bom, vocês vão ter que vir aqui no Panzoid. Vem aqui, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Bom, ó, e vocês vão estar assim, vocês entram no Firefox, mas está tudo borradão, vai estar tudo doido. Por isso que vocês vão precisar do Firefox. Então você vem aqui nesses três pontinhos que vai ter aqui no canto. Vocês vão apertar na Requisitar, não sei o que, para desktop. Aí vai ficar que nem de PC. Aí o que vocês vão fazer? Apertar nessas três barras, vai em Basics. Vocês escolhem a qualidade que vocês querem. Bom, eu quero 720, 30 FPS. Os segundos, eu vou botar 10 segundos. Aí, agora é só e pronto. Mano, fica muito easy. Os créditos aí, para quem, aonde eu vi, vai estar aí na descrição, beleza? Bom, o que vocês vão precisar agora? Vocês vão em Objects, vão ADD Objeto, vão em Shape. Depois disso, aperta em Shape. Vem aqui nessa barrinha roxa, levanta ela. Aí, o que vocês vão fazer? Vem no retângulo, retângulo. Aí vocês vão vir aqui, ó. Tá vendo aí em Aparência? Vocês vêm aqui em Sim, em Glicolo, aperta em Custom. Depois disso, vocês vão baixar, vão em Textura. Vocês escolhem a imagem que vocês querem. Bom, eu quero... Bora ver aqui. Vamos dizer que eu quero esse fundo aqui. Ó, vou até botar aqui, ó. Bom, depois disso, o que vocês vão precisar? Vocês vão ver aqui um pouco para cima. Ó, vão aqui em Size. Vocês botam aqui no primeiro. Cento e sessenta e quatro. Ó, vai ficar cento e sessenta e quatro. Beleza. Vocês apertam aqui, vem aqui. Aí, no dez, vocês botam sem. Deixa sem. Ó, aí vai ficar assim. Ó, vou apertar aqui para dar View. Aí fica assim. Depois, para você fazer esse shake, vou botar um texto, na verdade. Vem em Objeto, ADD Object, Texto, 3D. Vem aqui. Vem aqui, esse. Fonte. Vocês deixem qualquer fonte que vocês quiserem aí. Bom, eu vou mudar aqui, ó. De Ponzóide. Deixa eu botar aqui. Deixa eu apagar. Acho que apagou. Deixa eu botar tudo. Ó, vai ficar tudo. Entendeu? Agora, vocês vêm nos três pontinhos. Bota em Câmera. Aqui que vai ser a parte do S-Shake. Ó, tá vendo o shake? Vocês apertam aqui. Vocês vão botar 0.025. Aqui, ó. Que nem tá aqui, ó. Aqui, no Shake Speed, vocês botam de 1 a 3. No meu, eu boto 1. Sempre boto 1 pra não ficar muito rápido. Agora, o que vocês vão fazer? Ó, aperta em Reproduzir. Ó, vai ficar mexendo a câmera lá, viu? Então, isso foi o tutorial, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Comenta aí o que achou. Se querem mais tutorial, é só pedir aí. E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.